Ora, o número 11 vai efetuar o lançamento para a casa do Benfica, para o jogador, para o seu colega, que vai sair, vai sair, não sai, ataca a casa do Benfica, está a chegar junto à área, muito bem, vamos lá ver quem aproveita, e lá está o guarda-redes, ali há a maneira, não é nada, esta é minha e era mesmo, quando ia aproximar-se, portanto era um lançamento para cima da área, mas o guarda-redes não permitiu que o balão lá chegasse, e defendeu muito bem, sim senhora, muito bem, muito bem estes dois gigantes guarda-redes do Ataliense, até o momento, ataca o Ataliense, a bola vai sair, saiu, é lançamento para a casa do Benfica em Orantes, está a perder por duas bolas a zero, este resultado que veio da primeira parte, ataca, ataca, olha o Félix, vai-se ir para a canto desta Síria, a canto está a favorecer a casa do Benfica em Orantes, mas eu não vi o que é que aconteceu, agora estava que eu jogava para um jogador que vinha a sair e não vi o que é que aconteceu, mas era canto e o canto foi marcado, não foi, não percebi, por aquilo que eu vi era canto, mas afinal parece que não, é um pontapé de rede a favorecer o Ataliense, e eu daqui ali deu-me a impressão que era canto, pronto, chegaram era, vem o Ataliense para a frente, agora a casa do Benfica cortou, mas perde a bola, novamente, o Ataliense a atacar, mas perde novamente para a casa do Benfica, agora a casa do Benfica dá um bocadinho com mais vigor, muito bem, cruzou a bola e atrasou para o seu defensor, este não, ia dizer para trás para o seu guarda-redes, mas não, olha a bola bate nos pés do jogador da casa do Benfica, podia sair, não saiu, e atacou o Ataliense, perigosamente, recuou a bola, vai cobrir, tira o jogador da casa do Benfica, a defesa da casa do Benfica, já vem o Félix a conduzir a jogada, o Ataliense vai para a frente, mas tira o Ataliense, o Ataliense está a jogar praticamente, joga-se só no meio campo da casa do Benfica, aluga-se meio campo, olha a casa do Benfica. É lançamento para a casa do Benfica e Abrantes, o Félix faz uma boa finta, duas, passa para a frente e tira para fora, é lançamento novamente para a casa do Benfica. Condição de corrido seis minutos de jogo desta segunda parte. Casa do Benfica e Abrantes, zero, Ataliense, dois, resultado que vem da primeira parte, bola para fora, é lançamento para o Ataliense. Eu vou para cima, você põe lá, vai já para cima. Quando ataca, mas o árbitro assinala uma falta a favorecer a casa do Benfica.